também. Quer saber, eu não vou cortar a parte não, eu vou colar ela todinha aqui, que assim eu já não preciso ficar, só se passar muito, né? Porque ela não vai ter necessidade de ser muito... É ruim que eu passei muita cola e ela fica dançando aqui, tá? Muito cuidado com isso também, esse negócio de excesso de cola. Vamos tirar essa borda aqui. Aperta com o dedo, vai alisando com o dedo, para não ficar bolhas na sua caixinha. Aqui, gente, ó, eu vou passar ela toda aqui mesmo. Vou cortar só um pedacinho aqui. Que vem a parte de lá ainda. Ah, oxi! Né? Então, é cola para uma Demetro, né, Betânia? Não precisava tanto, minha filha. Ah, fica dançando. Aqui. Muito cuidado. Agora, a gente vai dar o acabamento deste lado aqui. A parte da frente, ó, passa a mãozinha lá, os dedos, para, né, deixar tudo no esquema, tá? Aqui tem bastante cola, ó, deixa eu dar uma limpada aqui. E ver com mais cola aqui. Aqui a gente vai precisar, de fato, cortar. Mas vamos dar o acabamento aqui para, para o fundo, né? Aqui, ó. Como aqui é o nosso fundo, eu vou vir só mais um pouquinho com o papel aqui para dentro, para ele não ficar nas laterais, tá? Então, a gente dá o acabamento no fundo, onde vai ser encostado no... No nosso... Não, não vou passar mais cola, não, porque o pincel já está cheio de cola aqui, ó. Venho com o pincel e dou uma passadinha aqui. O fundo, que eu digo, onde a gente vai encostar na lombada, essa parte aqui. Então, essa parte aqui, ela não vai ser visível. Agora, a gente vai dar o acabamento aqui no fundo. Então, deixa eu já passar um pouco de... Que assim, quando a hora que a coisa aqui já for colar, não tem tanta cola. Vou passar só mais um pouquinho de cola. Não sei, gente, quanto que vai dar de... Vai ficar longo. Assim, quando eu faço o picado... Olha, quem acha que o vídeo tem que ser... Ó, dá umas... Beliscada aqui nessas pontinhas, ó. Tá? Belisca. Onde você deu essa beliscadinha aqui, vem aqui e corta esse pedacinho aqui. Não chega até o fundo, não, porque senão vai ficar mostrando o seu roller, o seu papel cinza, o seu papel paraná. Tá? Ó, feito isso, agora a gente vem aqui e só empurra pra dentro, passa o dedo. Então, se quiser passar a espátula, pode passar a espátula. Precisa se preocupar que tá levantando não, gente, porque levanta mesmo. Porque a cola tá bem úmida, tá? Bem úmida mesmo, então vai levantar. Quanto menos um milhão ela tiver, mais fácil vai ser sua colagem. Por isso que eu prefiro a TAC, a TAC, ela é ótima porque ela é uma cola sequinha. Pronto. Grudou tudinho, ó. Gruda bem. Agora a gente vem com cola. Vê a parte do fundo e a parte da frente, tá? Porque agora é a hora de a gente colocar na nossa tampa. Então, a nossa tampa é assim, né? A parte que ficou sem a... A guarda é a parte onde a gente vai colar a parte de... Do fundo da caixinha. Que na hora que a gente espremer, ó, ela vai baixar. Não se preocupe não que ela baixa. Agora, o fundo é essa parte aqui, ó. A parte do... A gente deu aquele acabamento. Então, a gente vem com cola. Opa! E a gente vai vir aqui, dá sempre uma olhadinha, né? Fecha aqui, ó. Vai olhando assim por cima pra ver se tá, né? Do tamanho aí que você... As lateraisinhas... Aí deu, ó. E empurra. Porque aqui ela já vai colar. Tá? Ela já vai colar, ó. Eu sujei aqui de cola. Aqui ela já deu a colada dela. E tá pronta a nossa caixinha. Livro. Tá? Ela foi feita pra gente introduzir o que a gente fez aí durante a série Dia das Mães. O bloquinho de anotações. E o porta-postite chaveirinho. E a gente comporta eles aqui dentro. Acho que eu coloquei errado aqui. Prontinho. Tá, gente? Fecha, dá o lacinho. E aí tá feito um presentinho pra mamãe. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo a todas assim que possível. Beijo, Joquinhas. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.